Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, nesta segunda-feira, mais uma pílula noturna, nosso bate-bola do bem, pinga-fogo do mundo moderno. Para participar é muito fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br e, com certeza, abra o seu coração aqui conosco. Eu queria responder uma pergunta, gente, falando sobre destino. Eu acho interessante aqui falando o seguinte, Ricardo, até que ponto vale a pena a gente lutar contra o nosso destino? Se eu estou passando por um grave problema e isso é efeito de alguma prova, enfim, valeria a pena lutar? Quando que eu sei que eu posso superar o meu destino? Gente, vamos entender algumas coisas que são muito importantes, não é? Esse determinismo que muita gente acredita que exista na vida não é real. É importante a gente compreender que existem, sim, algumas questões, pontos básicos da nossa existência que realmente vão acontecer. Estes são os pontos base da nossa encarnação. Por exemplo, onde você reencarna, quem serão seus pais e uma sorte de gênero de provas ou situações que nós vamos passar. Mas, a partir daí, o nosso livre-arbítrio, gente, ele é levado em consideração. Então, é lógico que, embora a gente viva algumas provas duradouras na matéria, que a gente diga que faz parte do nosso destino, é sempre importante recordar que Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente se esforce para amenizar ao máximo essas dores e a gente buscar soluções que nos cabe procurar. Então, se você passa por um problema de saúde, por exemplo, ele pode ter sido adquirido na infância, desenvolvido, desculpa. Na infância, ele pode ter sido herdado, talvez geneticamente, se desenvolvido dessa forma. Mas isso não significa que você não possa reverter essa situação em algum momento, ou pelo menos amenizá-la quando a gente realmente busca saúde. Agora, vamos supor que, no meio desse processo, eventualmente, você tende esse problema de saúde, você se torna uma pessoa amargurada, você se torna uma pessoa angustiada, você se torna uma pessoa maledicente. Então, você vai continuar o quê? Potencializando o problema de saúde físico através do lixo emocional e vibracional cultivado pela conduta. Então, é sempre importante a gente compreender, meus amigos, que o nosso destino, ele é influenciado, sim, pelo livre-arbítrio que a gente possui. É importante compreender que nossos sentimentos de agora, nossas atitudes do hoje, eles estão se interferindo em como, não é verdade, nós vamos ter a nossa vida amanhã. Então, ter essa consciência muda tudo, né? Porque você sai daquele determinismo do tipo, eu não posso fazer nada para mudar, para algo que está no nível do que eu posso fazer para amenizar as minhas dores, ou até, por que não dizer, resolvê-las, já que há muitas situações que eu vou conseguir resolver. Então, meus amigos, é aí que entra a busca pelo autoconhecimento, o desejo pela reforma íntima, o esforço para a gente poder domar as nossas más inclinações, é aqui que entra o desejo da compaixão, o desejo de se libertar de velhos vícios e velhos hábitos, é aqui que entra o trabalho para a gente aprender a se libertar de mágoas e de condutas que a gente sabe que prejudicam o nosso ser, porque tudo isso, claro que vai interferir no nível de energias que a gente vai atrair, até mesmo de influências espirituais que estarão ao nosso redor. Então, veja você que boa parte dos acontecimentos do hoje, realmente, eles são reflexos do ontem, mas o que vai acontecer a partir de agora vai depender do que a gente está fazendo agora. Então, nosso destino, ele não é determinista, entende? Ele é sim determinado, isso sim, por muitas escolhas que nós estamos fazendo nesse momento. Então, cuidado, viu? Porque de repente você está aí reclamando da família que tem, da saúde que possui, da situação financeira que está passando, da autoestima que possui, quando na realidade você devia estar focando nas soluções, nas alternativas para se fortalecer e para amenizar as suas provas. Ou será que não tem nada que você possa fazer para amenizar? Pensa nisso. Às vezes a gente gosta de colocar a culpa nos outros, os nossos problemas, ou de criar determinadas barreiras intransponíveis para justificar a nossa inércia, quando na realidade, sim, nós podemos melhorar muitas coisas e não fazemos por preguiça, por acomodação e principalmente pelo sentimento de vitimismo. Cuidado com isso, viu? Porque isso nos prejudica muito. E quando a gente acorda para essa realidade, às vezes costuma ser tarde demais. Então, que tenhamos a vigilância da fala do Cristo, com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tá bom? Meus amigos, e se esse tema te interessa, se esse assunto te interessa, você vai amar a nossa jornada rumo à vida quântica. Começa semana que vem, segunda a quinta-feira, às oito e meia da noite, imperdível. Se inscreva. O primeiro módulo desse curso é totalmente gratuito. Ele é disponibilizado. Lembre-se, não é live, não é palestra, é curso mesmo. São quatro aulas de verdadeiras, com exercícios e tudo mais disponibilizados para vocês. Se inscreva. Vocês vão receber, inclusive, o acesso a um e-book para o despertar do seu eu sagrado. É um presente especial da nossa equipe para vocês. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Muita luz e paz. E, ó, lembre-se, você constrói o seu destino. E quanto mais consciência você tiver disso, mais poder você vai ter de determinar a vida que você deseja. Tá bom? Fiquem com Deus, então, meus amigos. Luz e paz e se inscreve lá. Hashtag quântico, hein? Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, 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 tchau.